O que fazer quando você cai, Reinaldo Ferreira? O que fazer quando você cai no meio de muita gente e não acha arma? Mano, na minha opinião, o que você pode fazer, não que seja, tipo assim, uma coisa louvável, vamos dizer assim Mas é você tentar se esconder, né mano? Ou, tipo assim, você tentar, tipo assim, se você normalmente cair no meio de muita gente assim Você tentar sempre levar o Kla, entendeu? O Kla é um daquelas, tipo assim, ah, não acho arma, usa Kla, vai no suco, entendeu? Então, você pode perceber, o pessoal normalmente que eles caem assim, em cidades mais movimentadas Eles usam da estratégia de, por exemplo, te levar o Kla pra, tipo assim, caso esse tipo de coisa aconteça Se você vai cair num lugar mais, tipo assim, que você vai ronchar um pouco mais Você já tem que, tipo assim, ter ideia de, tipo assim, se você não acha arma, o que você vai fazer? Isso aí é como se o pessoal falasse assim, se você se prevenir, entendeu? Pra uma coisa que pode acontecer Não quer dizer que vai acontecer, mas você sabe, por exemplo assim E, tipo assim, às vezes você cai e não acha mesmo, e é normal, tipo assim Às vezes no comecinho de partida é mais difícil achar arma Então, uma das coisas que você pode fazer é se esconder, entendeu? Ou você pode também levar um Kla ali, por exemplo, pra você ir pra cima do cara no soco, entendeu? Pra te ajudar ali no comecinho de partida Eu acho que é a melhor opinião, a melhor coisa que eu já vi, né, na verdade O pessoal fazendo, principalmente em campeonatos, o pessoal faz bastante isso, entendeu? De levar claro no começo de partida quando eles vão jogar mais ruxando, entendeu? Fechou? 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 Obrigado.